E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai jogar Among Us Já vi muitos canais Aí eu resolvi trazer aqui também né gente Porque o canal é atualizado Tentando ser Se encaixar aí Então Sobe essa vinheta pra gente começar logo a jogar Aí vocês viram A nossa amada que entra aqui em breve Será trocada Eu já entro entrando aqui no jogo Vocês vão querer assistir daqui mesmo Caso que o gravador de tela Vocês saem lá que é horrível E sair qualquer hora essa câmera Pode desligar Então fica de boa Eu entrei aqui no jogo Mas se vocês não se inscreveram no canal pra ver se tem mais vídeos de jogos Se inscreve no canal Ativa a sininho e dá notificação pra não perder nem vídeo E confere o que o youtube tira sem querer Ou querem Bora Vou ter aqui uma sala Deixa eu virar pra vocês verem Olha que entrou rapidinho Aqui vocês estão vendo de boa eu acho Então vou procurar aqui uma sala Deixa eu colocar esse negócio aqui pra carregar Tem problema com a Amogás Esse probleminha aqui galera Eu não gosto desse problema Vamos lá Vamos ver que carrega isso aqui né galera Agora que carrega É galera Eu acho que é um bom negócio Estou falando para o Maitro Vou pegar essa sala de novo Não consegui essa sala de novo Vou ver aqui uma de 4 Uhuuu Conseguei entrar Já tem 5 pessoas comigo Já tem 5 pessoas comigo Mas qual é a 5 Não estou vendo o fato Não está escondido Não está escondido Mas tem como né galera Comenta em baixo Vou colocar no começo Você sabe Vou colocar no começo Vou colocar no começo Ai gente A gente vai falar Está muito ruim Não aparece rápido Aí começaram Uiii Vamos ver Cadê o xiii Cadê o xiii Cadê o xiii Tripulante Como sempre Amogãs por favor Me ajuda Aqui bora ver onde tem peste galera Tem peste aqui Na cafeteria Aí completei Fazer a peste do lado de baixo Acho que na amante Vou lá Eita Fiz Deixa eu meditar mais Para vocês escutarem Hum O rostinho saindo daqui Fazer daqui Completa Completa Fazer de lá Eita Olha o xiii está correndo Jesus Oh O verde O verde fraco gente Chamei o verde fraco Entrou dentro da turbulação Gente que veste fraco Sassado Aqui Verde claro Sai da turbulação Não precisa nem sair Já vou dar a pátria desse verde claro Que aqui Quem está jogando Ismael Pichão Ok Me assistindo Desculpa Seu nome é Não tem nome de pessoa Não tem nome de coisa Aqui vou botar nele Já a primeira gravação Já a primeira gravação Já estamos te dando Posto Boa lá Estão votando Eu fui primeiro a votar Depois o azul forte Votou Vota logo preto Vota logo verde claro Deixa eu escrever aqui uma coisa Deixa eu escrever aqui uma coisa Não tava Não Tava ali faz tempo Mas que eu não vi Parece que sou cego Cadê meus inscritos? Se inscreva no canal Aí Ele votou Só falta o que tá com a desevinha assim É isso Vota logo pelo amor de Deus Só não se não é correto Pelo amor de Deus Aí Alguém escreveu Aí Todo mundo votou nele Galera Mas o verde claro Votou no azul forte Mas podia votar em mim Aí Ele era Me postou E agora É vitória A partida Aí galera Voltei Já tô dentro da sala Aí Às vezes eu fiz uma sala Um copo Aqui Deixa eu ver que tem o cerebelo Começa Eu tô no mesmo Aqui a sala Então mais uma pessoa Eu não sou dona Eu queria ser né Comenta embaixo Como faz que eu ser dona Entrou mais um Entrou mais outro Já tá começando Um Dois e Sabe como você postou? Ficou antes Ai Calma gente Vamos lá Fazer as testes Ah Tem uma preguiça de fazer testes Vocês nem sabem Do loguinho Do loguinho Do loguinho Do loguinho galera Do loguinho Do loguinho de pé Mas eu chamo assim Pra ficar mais animada Tem um negócio triste Ó Ciano Eu não volto no ciano Porque eu não tenho Cianofobia Fazer Vou ver Completo Fazer lá no O2 Cortar a energia O povo não paga isso que acontece Calora Só paga minha energia Cianofobia Não Eita Acharam o corpo do branco Discurso Vamos ver aqui no tablet Já morreu Só morreu o branco Porque esse posto é bom Porque não mata muito Mas não me mata Acre Tchau Acre Tchau 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 Vez de claro Tão com o peito Será? Será que eu? Oxê Corpo do Branco Corpo do Branco Ninguém perto Ninguém perto Ninguém perto Então vamos de skipzuna galera Você gosta de skipzuna? Eu não gosto Eu vou te contar em game Deixa eu ver o que estou falando no chat Hum, só estou votando Vota por favor azul E o que estava no negócio assim Skip então Achei, desculpei dele Olha como eu estou anunciando Tem cianofobia Tem que se hidratar Minha prima que fala isso Inscreve lá no canal dela E ativa o sininho Ainda ninguém vai consertar Ninguém tem dinheiro para pagar A gente começa de mês, mas eu não tenho dinheiro Nesse mês de meio Vai de pinta Deixa eu ver Eu tenho mais duas aqui na navegação Ai eu dei essa gente É de só Aí Vou completar aqui também que eu tenho mais um Será que esse imposto Para passar a faca Essas ladinhas aí Agora Bora para lá Ai que mais que acima aqui Galera Eu vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você quer um dois Deixa muito like aí em baixo Só deixa no curto Vai não ficar muito grande Eita A sonar o Duco Qual é isso daqui? Tá bom tchau Tente resolver Se você quiser Tá bom tchau Assim Quem Obrigado.